O cidadão sendo punido por causa de um sinistro que aconteceu, foi na sexta-feira à tarde, mais ou menos 4h30, 4h40, que aconteceu aqui a explosão de um transformador. Aí pessoal, hoje são meia-noite e cinquenta, dez para uma da manhã, de domingo, dia cinco. Agora sim, a equipe técnica da Enio Energia, pessoal da empresa Vitalina, está aqui trocando o transformador, fazendo aqui a manutenção na rede, aqui na rua Florina, Francisca Domingos, antiga 64, no Jardim Atlântico Central, aqui nas remediações de Maricá. Então está aqui, agora que a equipe está aqui, fazendo a nossa manutenção. É, é o TV Itaipuassu fazendo, deixando sua marca aí de colaboradores, de participação, isso é importante, essa união, essa agregação, entendeu? O que a TV Itaipuassu está fazendo, maravilhoso, vocês estão de parabéns. Isso aí, meu irmão, se continuar assim, os espíritos do bem só vem ajudar e somar nessa empreitada maravilhosa aí de vocês. Tchau, tchau.